Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aulinha de hoje com a nossa organização? Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver? Palma, palma, mão com mão Um abraço de coração Um abraço para vocês A Tia Paz está com muita saudade Um beijo para todos vocês Uma rua bem bonita Sete casas construí E dando nome a elas A semana eu aprendi Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado São os dias da semana Que já estão bem decorados Segunda, sexta-feira Eu preciso ir para a escola Sábado, que canseira Só domingo para descansar Pessoal, ontem foi domingo Se ontem foi domingo, hoje é Domingo, depois vem a segunda-feira Então, hoje é segunda-feira Cantemos felizes A canção do dia Hoje é segunda-feira Dia de alegria Pessoal, ontem foi dia oito Se ontem foi dia oito Hoje é dia Vamos contar juntos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Então, hoje é nove Se ontem foi oito Hoje é dia nove Nove De que dia nós estamos mesmo, pessoal? Já passou janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Junho Agosto Setembro Outubro Novembro Nós estamos desde novembro Está chegando o finalzinho do ano Já, pessoal Passou rápido esse ano Então, hoje é dia nove Do mês de novembro Que é representado pelo número onze Então, nove No mês onze Do ano de dois mil É? Vinte Como que está o tempo aí na casa de vocês? Está sol Aqui está sol Está um tempo bem gostoso Bem legal Então, vamos começar a nossa chamadinha de hoje Pessoal, lembrando que hoje A Tia Pátia estará a chamadinha da salinha dela É Jardim 1B de Mojimin Tá bom? Então, vamos lá? Mandei fazer meu barquinho De papel, de papelão Pra levar o Pedro Cássio Perto do meu coração Tudo bem, Pedro? Um beijo pra você, Pedro Mandei fazer meu barquinho De papel, de papelão Pra levar a Súria Perto do meu coração Tudo bem, Súria? Um beijo Mandei fazer meu barquinho Mandei fazer meu barquinho De papel, de papelão Pra levar a Maitê Perto do meu coração Oi, Maitê, tudo bem? Mandei fazer meu barquinho De papel, de papelão De papel, de papelão Tudo bem, Henrique? Mandei fazer meu barquinho De papel, de papelão Pra levar o Francisco Perto do meu coração Tudo bem, Francisco? Mandei fazer meu barquinho Mandei fazer meu barquinho De papel, de papelão Pra levar a Eloísa Perto do meu coração Tudo bem, Heloísa? Mandei fazer meu barquinho De papel, de papelão Pra levar a Eloísa Pra levar a Eloísa Perto do meu coração Mandei fazer meu barquinho De papel, de papelão Pra levar a Maria Luísa Perto do meu coração Tudo bem, Maria Luísa? Mandei fazer meu barquinho De papel, de papelão Pra levar o Davi Perto do meu coração Tudo bem, Davi? Mandei fazer meu barquinho De papel, de papelão Pra levar a Ana Lívia Perto do meu coração Tudo bem, Ana Lívia? Mandei fazer meu barquinho De papel, de papelão Pra levar a Maria Laura Perto do meu coração Tudo bem, Ana Lívia? Maria Laura? Tudo bem com você? Olha só, pessoal Vamos contar quantos domingos Nós temos na nossa salinha Quantos barquinhos a Tia Pátia mandou fazer Pra trazer vocês próximo do coração da Tia Pátia Porque a Tia Pátia está com muita, muita, muita saudade de vocês Vamos lá? Vamos contar? Vamos contar, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Vamos lá Outro, né? Dez Onze Doze Doze domingos Doze crianças Doze barquinhos Que a Tia Pátia pediu pra fazer Pra trazer vocês próximo do coração da Tia Pátia Pessoal Vamos cantar Umas musiquinhas Que nós cantávamos Lá na escolinha Aqui na escolinha, né? Quando a gente tinha nossas aulas A nossa organização Que a Tia Pátia trazia caixa de musical E vocês colocavam a mãozinha lá Pegava uma figurinha Que lá continha uma música E a Tia Pátia cantava pra vocês Então a Tia Pátia Vai cantar a música do leão Que vocês adoravam, lembra? Vamos celebrar? Que é O leão é Lá da floresta Quando ele chega Começa a festa O leão é um animal Muito forte e veloz Toda vez que abre a boca Toca um grito bem feroz Uau! Qual outra música que a gente cantava mesmo? Que vocês gostavam? Deixa a Tia Pátia ver Ah! Numa casinha pequenina Numa casinha pequenina Abra a janelinha para o sol entrar Abra a janelinha para o sol entrar Perto da casa tem uma árvore Perto da casa tem uma árvore Que os passarinhos pousam nela assim Que os passarinhos pousam nela assim Perto da árvore tem uma ponte Perto da árvore tem uma ponte Que o riozinho passar nela assim Que o riozinho passar nela assim Está chovendo, escurecendo Está chovendo, escurecendo Fecha a janelinha que está chovendo Baixa a janelinha que está chovendo Chuá, 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 chuá Chuá, 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 chuá No rio da floresta morava uma coruja Nas noites de lua saia para cantar Doi, 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 doi E-ra-n-chan-chan, e-ra-n-chan-chan Guli, 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 e-ra-chan-chan E-ra-chan-chan, e-ra-chan-chan Guli, 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 e-ra-chan-chan E-ra-chan-chan, e-ra-chan-chan Guli, 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 e-ra-chan-chan Só para vocês matarem a saudade, pessoal Então por hoje é só, um beijo Assisam as próximas aulas, tá? Um beijo e até a próxima aula E-ra-chan-chan